Na íntegra! Se liga aí! Uma comemoração tão esperada depois de três anos. Euforia que estava guardada, acumulada. Imagens bem diferentes daquelas de dezembro de 2019. Depois de uma série de irregularidades cometidas por diretorias passadas, o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. As cenas de selvageria se espalharam pelas arquibancadas do Mineirão. Um time que começou a temporada cotado para grandes conquistas, mas agora convive com o pior momento de sua história. O Cruzeiro conhecia o fundo do poço. As dívidas ultrapassavam um bilhão de reais. Teve até renúncia do então presidente Wagner Pires de Sá em 2020. Chegou Sérgio Santos Rodrigues com muitas promessas. Estou falando isso lá para os funcionários ontem também, até porque eu sou de uma forma muito clara e positiva. Sei todos os problemas que a gente pegou, mas daqui para frente o problema é mil. Se o salário seu estiver atrasado, o problema é mil. Não é culpa dos outros, não. Eu sei onde que eu entrei. Mas o time não conseguia se reerguer. O reflexo da crise era sentido dentro de campo. Em menos de três anos, foram cerca de 150 jogadores. Desde o primeiro dia, o Felipe Conceição falou que não existe outra palavra a não ser o acesso. Espero estar ajudando toda a equipe, ao Cruzeiro. Oito treinadores. Eu não vou aqui vender uma ilusão para o torcedor, seria uma responsabilidade da minha parte. Porque o Cruzeiro já errou no passado, ele precisa agora ser assertivo. Não foi dessa vez, saímos todos nós frustrados aqui. Tem que jogar sério e tempo cozido, em cima dos caras, não deixar os caras gostarem do jogo e conseguir um grande resultado. Foi uma coleção de decepções, de eliminações, de ações na justiça, de salários atrasados. Com tantos problemas, os jogadores fizeram uma carta e decretaram greve em outubro do ano passado. Ninguém treinou na toca da raposa por três dias. De acordo com a publicação, ficou intolerável e injustificável a forma como os atletas e os funcionários estão sendo geridos. A resposta dos jogadores foi cruzar os braços. Foi uma situação atípica, mas onde todos se mobilizaram em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados nesse momento por essa situação delicada que o clube vive financeiramente. Quando muitos torcedores já estavam sem esperança, uma surpresa aconteceu em dezembro do ano passado. Ronaldo Fenômeno comprou 90% das ações da SAF por 400 milhões de reais. Dia histórico para mim, dia histórico para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. Eu que tenho uma história com o Cruzeiro incrível, volto a casa com um desafio enorme. Com o Ronaldo, veio imediatamente um choque de gestão. Na tentativa de reduzir a folha salarial, nem mesmo o ídolo Fábio escapou. A renovação de contrato com o goleiro não aconteceu. Medida que gerou protesto dos torcedores. O Ronaldo gostou! Vem a satisfação! Entre os reforços contratados, alguns jogadores desconhecidos. Também foi feita uma aposta no comando técnico. Chegou na toca da raposa o uruguaio Paulo Pessolano. Ser um equipe competitivo, ser um equipe ganador, que vai para frente. E mais um equipe como Cruzeiro, que nós temos que ir para frente contra todo o equipe. Mas o principal reforço do Cruzeiro mesmo está aqui, nas arquibancadas. A torcida, que ficou afastada dos estádios nos dois anos anteriores, em razão da pandemia, voltou para abraçar o time e virar uma espécie de 12º jogador. É estádio lotado em todos os jogos em casa. É agradecimento dos jogadores em todas as partidas. Dentro de campo, tudo passou a dar certo. Com uma campanha quase perfeita na Série B, o retorno à elite do futebol brasileiro foi finalmente conquistado. Depois de muitos obstáculos, o Cruzeiro finalmente voltou, para um orgulho sem tamanho de quem nunca abandonou esse gigante incontestável. Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar. Serei sempre Cruzeiro, e onde você for eu vou estar.